Amor Ah, ah, sempre me ama Ah, ah, sempre me ama Ah, ah, sempre Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor em seu lugar Venha comigo Amor Que eu estou sofrendo por você Não vá me deixar Não vá me deixar Não vá me deixar Ah, ah, não vá me deixar Ah, ah, não vá me deixar Ah, ah, não vá me deixar Olhos sem retoque Sofrenciando Sofrendo e amando Amor Sei que não dá mais, acabou entre nós, já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou, jurou, sempre me ama Uou, 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 sempre me ama Sempre me ama, ah, ah, sempre me ama Ah, ah, sempre me ama, ah, ah, sempre Já não sei o que fazer, de repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar, não estou querendo encontrar Não quero outro amor em seu lugar, venha comigo Amor, que eu estou sofrendo por você Não vá me deixar, uou, uou, não vá me deixar Não vá me deixar, ah, ah, não vá me deixar Não vá me deixar, ah, ah, não vá me deixar Sobre daí que eu canto daqui, viu? Olho sem retoque Já tá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Ah, já colírio, penso, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ah, já colírio, penso, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Eu te confesso que eu tô pegando no sono Mas eu queria tá pegando era você Olhos sem retoque Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Ah, já colírio, penso, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ah, já colírio, penso, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, já copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vamos de mais sucesso! Olhos sem retoque Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Pode beber, só não pode chorar Olhos sem retoque Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Voltando às origens Pra tocar seu coração Toda noite eu durmo olhando a sua foto Olhos sem retoque Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Nem preciso ativar Nem preciso ativar minha localização Todo mundo sabe que eu tô na sua Olhos sem retoque Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Se quer um conselho Faz um vasiquinho Se ela lembrar meu nome Aí eu não diga nada Olhos sem retoque Se quer um conselho Um vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais e a vai sabendo E ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou? Já pensou se ela solta meu nome na hora Se for fazer amor com ela Faz um vasiquinho Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um vasiquinho Porque se der tapa Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela 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 Faz um vasiquinho Tenta mais e a vai sabendo Porque se der tapa Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um vasiquinho Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Se for fazer amor Se for fazer amor com ela Se for fazer amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Enquanto cuido da minha vida Enquanto cuido da minha vida Eu cuido do seu coração Olho sem retoque O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se lhe encontrar Parece que tá bem apaixonada Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Das suas brigas eu fui ocupado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Formado Formado sem retoque Sofrendo e amando Sofrendo e amando O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se lhe encontrar Parece que tá bem apaixonada Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sou um ex-apaixonado Das suas brigas eu fui ocupado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Essa casa fica pra você Pois daqui eu só quero levar O meu violão E as roupas do corpo Nem precisa se preocupar Eu sei me virar Eu sei me virar Eu e a solidão Já nos conhecemos A saudade vai Doer algum tempo Mas sei que um dia vai passar Sei que vai passar Eu vou me torturar Olhando o seu perfil De minuto a minuto E chorando até soluçar Já desabou meu mundo E eu aqui sem rumo Eu vou te esquecer Vou até anotar Vou escrever de lápis Vai que depois preciso apagar Por isso que eu sempre digo Pode beber Só não pode chorar Olhos sem retorque Essa casa fica pra você Pois daqui eu só quero levar O meu violão E as roupas do corpo Nem precisa se preocupar Eu sei me virar Eu sei me virar Eu sei me virar Eu e a solidão Já nos conhecemos A saudade vai Doer algum tempo Mas sei que um dia vai passar Sei que vai passar Sei que vai passar Eu vou me torturar Olhando o seu perfil De minuto a minuto E chorando até soluçar Já desabou meu mundo E eu aqui sem rumo Eu vou te esquecer Vou até anotar Vou escrever de lápis Vai que depois preciso apagar Eu vou me torturar Olhando o seu perfil De minuto a minuto E chorando até soluçar Já desabou meu mundo E eu aqui sem rumo Eu vou te esquecer Vou até anotar Vou escrever de lápis Vai que depois preciso apagar Oh Olhos em redor Sofrenciando Sofrendo e amando Meu bem Eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não me atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem Meu bem eu não ligo Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Você escuta essa música E vem logo na cabeça Aquela pessoa que te dá Mais gelo que cachaça Sem como estão Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Que você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Segura, segura Segura que lá vem mais sucesso Olhos sem retoque Pode beber Só não pode chorar É que eu queria tanto Que você ficasse Que ao invés de me soltar Você me abraçasse Dá só mais um pouquinho Desse amor cigano Que segue me iludindo E eu acreditando Fazer o que Se ela rouba o meu juízo Fazer o que Se eu tô me sentindo vivo Tira o meu chão Me levou pro colchão E fez acampamento Em outro coração Coração cigano Segue me enganando De cheiro em cheiro De beijo em beijo Aqui no meu olhar morando o sol Coração cigano Segue me enganando De cheiro em cheiro De cheiro em cheiro De beijo em beijo Aqui no meu olhar morando o sol Fazer o que Se ela rouba o meu juízo Fazer o que Se eu tô me sentindo vivo Tira o meu chão Me levou pro colchão E fez acampamento E fez acampamento Em outro coração Coração cigano Segue me enganando De cheiro em cheiro De cheiro em cheiro De beijo em beijo Aqui no meu olhar morando o sol De que Se eu tô me sentindo vivo E fez acampamento De cheiro em que Se eu tô me sentindo vivo E fez acampamento Qualquer dia eu pego estrada Sem destino e sem parada Peito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amei, amei, amei Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amei, amei, amei Se eu que estou aqui cantando Tô tomando uma Imagino você que lembrou da sua primeira vez no cabaré Oh, rodão Qualquer dia eu pego estrada Sem destino e sem parada Peito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar, vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amei, amei, amei Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amei, amei, amei Alô meu amigo que tá aí no boteco Ou então que tá com seu somzinho Ou seu paredão ligado Sofre daí que eu canto daqui, viu Óbvio sem retoque Eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Olhos sem retoque Olhos sem retoque Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Olhos sem retoque A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Nossos lençóis É só ficar sozinho Que os barulhos externos começam a atormentar os meus ouvidos Passou da meia-noite e os ventos só sopram janelas de vidro Tô com medo e sozinho Escuta os seus passos e aumenta os compassos do meu coração Tic-tac marcando o tempo da minha solidão E só tenho a solução Então vou beber pra esquecer de me lembrar seu jeito de amar Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amor gostoso assim só com você, minha ex Então vou beber pra esquecer de me lembrar seu jeito de amar Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amor gostoso assim só com você, minha ex Só com você, minha ex Que pegada gostosa, menina Escuta os seus passos e aumenta os compassos do meu coração Tic-tac marcando o tempo da minha solidão E só tenho a solução Então vou beber pra esquecer de me lembrar seu jeito de amar Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amor gostoso assim só com você, minha ex Então vou beber pra esquecer de me lembrar seu jeito de amar Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amor gostoso assim só com você, minha ex Só com você, minha ex Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque, pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Fotos e lembranças Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque, pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Uma e quinze da manhã Tomando meu uísque, pensando em ti Me esperando amanhecer Na esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz De acordo com o Google Mapas A minha felicidade fica localizada na sua casa Meu fóreo sem recorte Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro nem praça Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro nem praça Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo É por isso que eu sempre falo Entre o amor e a cachaça Eu já fui amigo Fazei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi um café Que venha amar com quem te mentir E do pesadelo Desacreditei me empilisquei O dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se for dos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Tane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Olhos sem retoque Quasei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi um café Que venha amar com quem te mentir E do pesadelo Desacreditei me empilisquei O dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se for dos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Tane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL